Procure relaxar seu corpo, procure relaxar sua mente. Este é um exercício de ativação de poder e de força que existe dentro de você. Neste momento, relaxando seu corpo, desligando sua mente das coisas que estão do lado de fora, você se conecta às suas energias sagradas, acione o teu conhecimento sobre Deus que existe dentro de você. Neste momento, é hora de fortalecer a sua luz. Entender que Deus tem uma razão para você existir. Você veio aqui na Terra, nesta fase, para uma missão. A sua guerra é outra. Mas em primeiro lugar, você deve fortalecer o seu espírito. Se tornar um guerreiro da luz. Enquanto nós caminhamos nesta meditação, nesta reprogramação mental, Você repete as palavras para si mesmo, ou para si mesma. Eu sou o guerreiro da luz. Eu sou o guerreiro da luz. Eu sou o guerreiro da luz. Eu sou o guerreiro da luz, e minha espada é o discernimento. E levo minha espada ao alto. Aponto ela para o céu. E peço que os relâmpagos divinos sobrecaiam sobre ela. Meu espírito se fortalece. Meu coração se aquece em chamas. Neste momento eu estou lúcido, e posso ver o que eu quero nesta vida. Eu posso ver o que eu preciso nesta vida. Eu posso ver o que eu preciso nesta vida. Posso ver em que eu posso ajudar. Com golpes de espada, eu corto todas as trevas que estão à minha volta. Espanto toda sombra que a mim me cerca. Os meus olhos são flamejantes. Possuem a força divina da luz, e a luz dissipa as trevas. A minha boca rosna como um leão. Minhas mãos seguram a espada com as garras de um tigre. Minha capa protetora são as asas dos anjos do céu. Neste momento eu não permito que ninguém atrapalhe a minha conexão com Deus. Eu não permito que ninguém atrapalhe a minha conexão com Deus. Eu quero o meu momento com Deus. Eu quero estar a sós com Deus neste momento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou no alto da montanha com minha espada em minhas mãos. E posso ver o meu coração. E posso ver o horizonte. E no horizonte tudo que vejo é o sucesso. É a força. É a espiritualidade. Eu tenho neste momento tudo o que preciso. Meu coração está repleto de luz, de paz e de calma. Estou sentindo o sabor doce na minha boca da paz. E se torna claro por que nasci, por que estou aqui. Eu sou o guerreiro da luz. E minha espada é o discernimento. Agora continue em paz e calmo. E termine a meditação em paz. Deixe-se elevar-se em vibração e poder vibratório. Esta meditação é para te reprogramar. Quebrar suas crenças limitantes. E entender que você pode ser forte. Saudável. Pois Deus tudo pode. Ele é o Deus do impossível. E isso pode se manifestar em sua vida. Você pode ser esta pessoa. Excepcional. Você pode ser esta pessoa. Extraordinária. Tenha fé. Desenvolva sua fé. Relaxe. E continue em paz. Desenvolva sua fé. Desenvolva sua fé. Desenvolva sua fé. Amém. 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 Amém.